Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora eu já tô pronta pra sair, mas o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz o meu spa day, o meu dia de spa que eu cuidei do meu cabelo, das minhas unhas, da minha pele, de tudo. Esses dias são muito bacanas de fazer quando a gente tem uma folguinha, quando a gente tem um tempo livre pra cuidar da gente e o melhor, a gente acaba se cuidando e fazendo tudo em casa e não gasta dinheiro com o salão, né? Que a gente acaba deixando uma fortuna toda vez que vai no salão, sem vocês. Então, eu espero muito que vocês curtam, que esse vídeo dê algumas ideias bacanas pra vocês e vamos lá assistir. Agora são 10 e pouquinho, 10 e 15 da manhã e eu vou começar o meu spa day lavando meu cabelo, porque eu vou sair, né? Hoje é Natal, dia 24 de dezembro. Então, até a hora que eu for sair, até umas 7 e pouco da noite, eu já quero que meu cabelo esteja completamente seco e bem bonito. Então, eu vou começar lavando o cabelo pra conseguir fazer uma massagem bem bacaninha nele e vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar. Então, esse vai ser o primeiro passo do meu spa day. Vamos lá. Então, hoje eu vou usar essa duplinha aqui, ó, que é o shampoo e condicionador da Oro Argan, a Bioderme. E vou aproveitar pra usar a máscara da mesma linha. Então, eu também vou hoje fazer uma hidratação power nele. Mas a máscara eu vou mostrar pra vocês aplicando e tudo. Gente, eu acabei de sair do banho. Vocês vão estranhar me ver com a toalha, mas é só porque é o processo de secagem até eu começar a passar máscara. Quanto mais sequinho, assim, menos encharcado o cabelo tiver pra passar máscara, mais ele vai absorver essa hidratação. E a toalha, nesse sentido, é melhor que a camiseta de algodão ou que a canga, porque ela suga a água mais rápido. Eu acabei de sair do banho, botei a toalha só durante, sei lá, 2, 3 minutos. Eu poderia ficar mais tempo com a toalha, pro cabelo ficar mais seco. Mas, sinceramente, tô sem paciência. Então, eu vou fazer logo. Eu passei só a shampoo, né? É porque o shampoo que eu usei, que é aquele da Bioderm, ele é muito hidratantezinho. Gente, nem parece um shampoo. Mas eu passei só a shampoo e agora eu vou usar a máscara. Aquele mesmo procedimento que vocês já conhecem. Eu vou pegar um pouquinho, vou enluvar mexinha por mexinha e vou passar no cabelo todo. Depois eu vou deixar agir por 30 minutos. Eu vou deixar agir por 30 minutos. Agora eu vou deixar essa máscara agir por 30 minutos. Enquanto isso, eu vou fazer um tratamentozinho rapidinho de pele. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu vou começar a usar um demaquilante bifásico, pra garantir que não tem nenhum restinho de maquiagem na minha pele. Vou usar esse aqui da Sephora. Eu vou enxaguar e lavar o rosto com a mousse facial de limpeza da Nibia, que vocês já viram, já me pediram a resenha. Eu vou fazer. Hoje eu vou aproveitar pra usar uma máscara. Eu acho que eu nunca usei uma mascarazinha assim na face, sabe? E eu vou usar essa aqui. Eu ganhei de presente, que eu não faço a menor ideia de onde achar. Olha só que linda que ela é. Parece um creme. Eu acho que ela mesmo tá aqui, ó. Eu acho que mais que a reter eu pegava com uma espátula. Mas... Tudo bem, pelo menos meu dedo está limpo. E a textura disso é um tanto estranha, gente. Olha só. O cheiro é uma delícia. Enfim, vou passar isso aqui no meu rosto. Eu nunca usei isso. Ah, ela tem espumarinha. Quando você espalha. Bom, gente, como minha pele é muito sensível, eu não vou fazer muita força não, tá? Porque senão pode deixar vermelha, pode ser lá. Assim, né, gente? Eu vou deixar agir por uns 10 minutinhos e vou remover. Gente do céu, se vocês querem saber, eu penei pra tirar essa máscara. Por isso que eu nem mostrei pra vocês. Mas, enfim. Pelo menos ela não agrediu minha pele. Eu vou agora dar uma boa rifadinha com água termal. E vou hidratar normalmente. Então eu vou usar o meu creminho de óleo. E um creminho facial que eu vou usar esse aqui. Prontinho, a pele do rosto já tá bem cuidada. Agora eu vou lá remover essa máscara do cabelo. E volto pra falar com vocês. Já enxergou o cabelo, já finalizei, como vocês podem ver. Não filmei a finalização porque já tem aqui o vídeo no canal mostrando como eu faço. E eu também vou gravar uma atualização. E agora eu vou aproveitar pra fazer minhas unhas. Gente, agora eu já fiz minha unha, ó. Já são, tipo, duas da tarde. Eu ainda não almocei. Esperei meu e secar. Tirei um coxilinho e meu cabelo ficou meio amassado. Mas depois a gente resolve isso. Eu vou deixar ele ficar com uma peliculazinha, sabe, do gel, bem durinho. Pra quebrar só um pouco antes de sair, pra ele ficar bem definido. E também durar bem legal até amanhã. Agora eu vou fazer o último passo do meu spa day. Eu vou tirar, fazer minha sobrancelha, tirar os pelinhos que estão aqui sobressalentes. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau.